Eu sou o Agricultor Financeiro na Área e hoje, pessoal, a gente vai falar de Porto Seguro, Código de Negociação em Bolsa PSSA3, ação que hoje é negociada a R$ 23,54, uma alta de R$ 14,89, ganhando do CDI no período de 12 meses, e já no pregão de hoje, uma queda de R$ 0,59. Ação que é listada no novo mercado, tem um valor de mercado de R$ 15,220 milhões, e é uma empresa que atua principalmente no setor de seguros, é uma das principais seguradoras que a gente tem no Brasil hoje. Só hoje é o vídeo número 228 da série Scaneando Ações da Bolsa, e a gente está analisando uma a uma as mais de 400 ações que tem na B3. Sério, está aí perdido, então se você for novo aqui, já te convido a se inscrever no canal, deixar o like aí no vídeo, e lembrando que no final do vídeo a gente dá a classificação para o papel. Os papéis que a gente está classificando como top, a gente faz um estudo aprofundado junto com vocês aí no canal. Bora lá falar sobre Porto Seguro. Hoje o valor de mercado é de R$ 15 bilhões, quando ela abriu o seu capital na Bolsa lá no ano de 2015, o valor de mercado que ela veio a mercado foi de R$ 9.300 milhões, ou seja, teve sim uma valorização forte aí no período de 2015 até 2023, lembrando que ela teve seu topo histórico aqui no ano de 2019, chegou a ter aí R$ 20 bilhões de valor de mercado. De lá para cá, caiu um pouco as ações aí. Quando a gente dá uma olhada no histórico de dividendos, é uma empresa que vem pagando dividendos recorrentemente, o dividendo que ela pagou aqui no ano de 2022 foi um dividendo aí de R$ 1,16, que deu um DY de 5,1%. Quando a gente olha a cotação do papel desde o seu IPO, a gente vê que quem comprou lá no IPO teve uma rentabilidade aí de 611%, quem reinvestiu os dividendos na própria companhia, R$ 1.521%. Quando a gente olha a cotação do papel, é aquela sempre velha história que a gente conta aqui no canal. A cotação a longo prazo tende a acompanhar os lucros. Então, se a gente tem lucros maiores, a gente tem aqui a cotação subindo, o lucro caiu, então é normal que a cotação caia. Um outro dado muito interessante é o PL, quem está comprando hoje está pagando 13 vezes, mais de 13 vezes um pouco, o lucro da companhia. Quando a gente dá uma olhada na receita, a gente vê que a receita meio que andou de lado aqui durante um bom tempo, o lucro também andou de lado aqui, e na verdade até caiu 21 e 22, a gente teve uma queda aí no lucro da companhia. A margem do negócio hoje é de 4%. No passado, chegou-se a ter margens melhores, principalmente igual que no ano de 2020, a empresa teve uma margem de 9%, mas quando a gente vê aí, a gente está vendo uma queda na margem líquida do negócio. A receita fecharam em 2022 com uma receita de 27 bilhões de reais e um lucro de 1 bilhão e 150 milhões de reais. Quando a gente divide o lucro pelo número de ações da empresa, está dando um lucro de 1,78 reais, o valor patrimonial dela é de 16,46 reais, quem está comprando hoje está pagando uma vez e meia o valor intrínseco da companhia. O ROE é de 11%, um bom ROE mesmo assim. Quando a gente compara com o passado, vê que é uma empresa que tem aí uma capacidade de gerar um ROE até maior do que esse que ela está entregando aí. Quando a gente olha o patrimônio líquido da empresa, a gente vê que ela tem um patrimônio líquido aí há um bom tempo estagnado, um leve crescimento através dos anos, até que vem entregando um crescimento no patrimônio, mas nada muito significativo. É uma companhia que hoje tem uma disponibilidade de dinheiro em caixa de 10 bilhões de reais, é uma empresa que não tem dívida. Então hoje, ela praticamente, ou ela vai utilizar esse caixa para continuar o seu crescimento, um crescimento orgânico, ou adquirir novos players, ou ela vai acabar distribuindo isso aí em algum momento aí para seus acionistas. E é uma empresa que sempre tem aí uma posição forte no seu caixa, sempre tem um caixa forte. E é uma empresa que surfa muito bem aí com essa Selic de 13,75, né? Porque muitas pessoas pagam os prêmios, os prêmios são seguros emitidos, eles não gastam esses prêmios, eles colocam eles no CDI, tá? E esse fluxo, esse dinheiro que tem em caixa, fica rendendo ali Selic 13,75. É uma empresa que ganha muito dinheiro só com a Selic, né? Se ela não crescer mais, se ela só manter os mesmos clientes e pegar esse caixa aqui de 10 bilhões de reais, cara, isso aqui dá uma grana muito boa aí dentro de um ano, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui nos recebíveis da empresa, temos aqui 18 bilhões de recebíveis. Isso aí entra como receita aí no decorrer de 2023, né? Então é uma empresa aí forte, setor aí de atuação bem interessante, tá? Um setor aí que praticamente todas as pessoas acabam contratando serviços. E quando a gente olha aqui a posição acionária, a gente não tem nenhum aí controlador, né? A gente praticamente o principal controlador aqui é o Banco Itaú, com uma posição aqui majoritária, 70% aí nas ações ordinárias da Porto Seguro. Pessoal, empresinha legal, para mim não fede nem cheira. Passou do período de comprar, tá? Eu, para ser sincero, lembrando que a gente não recomenda compra e nem venda de ativos. Mas quem comprou lá no passado, possivelmente está surfando aí uma boa valorização. Eu acho que quem comprar agora, provavelmente não vai ganhar, mas também não vai perder dinheiro, tá? Dificilmente vai perder. Um tipo de empresa dessa consolidada no mercado, dificilmente vai fechar as portas. Pessoal, um grande abraço a todos. Vou colocar a empresa aqui em observação, né? Uma empresa legal, uma empresa interessante, mas com a cotação aí bem espichadinha, quando a gente para para pensar em outras empresas aqui da Bolsa. Um grande abraço e bons investimentos.